Estamos com os jogadores hoje, antes do jogo eu mostrei a tabela para eles, a tabela era Figueirense vs Bragantino, esse era o único jogo que nos interessava, não mostrei mais pontuação, não mostrei nada, era uma decisão. Em cima do resultado a gente podia começar a olhar para o lado, que foram os outros resultados e a proximidade no G4. É assim que a gente volta a frisar, estamos trabalhando jogo a jogo, não estamos nem ainda definindo micro objetivos para não confundir mesmo, é um resgate que a gente vai pouco a pouco com os jogadores, o resultado foi importante, foi como uma decisão hoje o jogo aí. Pois é, o senhor novamente optou pelos dois meias, a entrada do Tinga também, a gente até perguntava se ficaria um meio campo mais leve com relação à marcação, funcionou na tua opinião e a gente viu um Figueirense bem recuado no segundo tempo e lá contra o Oeste, quando o Figueirense também jogou aqui e venceu 3x0, se eu não estou enganado, o Figueirense também recuou muito no segundo tempo, é um pedido teu ou foi normal do jogo? Contra o Oeste, a partir do momento que nós fizemos 3x0, o Oeste jogou no nosso erro, ele fez substituições, recuou o meia por um volante e ficou esperando o nosso erro, nós tínhamos 3x0, o jogo são 90 minutos, é jogado e depois com 25 nós ficamos com um jogador a menos, e ganhando de 3x0, então assim, fizemos bem as duas partes contra o Oeste, defendemos com 10 jogadores muito bem, tiveram poucas oportunidades. Se o jogo hoje for um time, eu acredito no primeiro tempo leve, já poderíamos ter feito logo com 2, 3 minutos, não sei o Rafael, criamos chances e no primeiro tempo não houve problema. No segundo tempo eu esperava uma pressão até maior do Bragantino por a gente estar jogando contra o vento. E não foi o que, ao meu ver, não foi o que aconteceu, nós chegamos bem, principalmente pela esquerda, com o Ricardinho, triangulações, e a partir dos 15, 20 minutos nós começamos a usar bem o Tchou pela direita aqui. E com o próprio Ander, começou a ganhar mais confiança e começou a se soltar também. Então tivemos depois uma chance perdida com o Rafael, que ele escorregou, uma de letra com o Tchou, então nós chegamos bem. Obviamente, quando eles fizeram o gol aos 27, criou-se um pouco de instabilidade. Mas que, na verdade, eu trouxe um pouco o Pablo para aquele setor direito, para ele ajudar ali, que era o lado que eles estavam mais atacando. E, na verdade, na verdade, ao meu ver, muito em cima do jogo, às vezes a gente pode falar alguma coisa que não viu também, errado, eles tiveram uma pequena pressão, ou uma grande pressão, nos últimos 5, 6 minutos. E eu ressalto, principalmente, as bolas paradas, que nós fomos muito bem em cima de um time de forte marcação, que tem o maior número de cartões amarelos da competição, é o time mais faltoso da competição. Nós conseguimos igualar a nossa competitividade, isso é importante, isso a gente está cobrando muito, inserindo nos jogadores, eles estão entendendo. E nós conseguimos, principalmente nas bolas paradas contra o vento, não ter problemas. Então, acho que nós passamos aí hoje por um teste importante. Vinícius, como é que você vê a manifestação da torcida ali, que mesmo com o time vencendo por 2x0 no intervalo, foi ali protestar, a torcida protestou contra a diretoria, protestou contra quem estava no setor A, o pessoal do setor A vaiou quem estava protestando, como é que você vê isso de fora? Olha, o que eu posso fazer como treinador e ex-jogador, que eu gosto muito desse clube, e hoje o comandante, é inserir o que eu estou inserindo nos jogadores. É bunda no chão, é concentração, é raça, é todo mundo sair exausto dali, os dois jogadores que pediram para sair com cãibra. Isso eu tenho que pedir, eu não posso ficar atento a isso, isso é uma questão extraordinária. Agora, tenho humildade de reconhecer que a torcida toda, que eu conheço a do Figueirense, essa massa toda nos apoiando, é melhor. Mas isso vai acontecer, tenho humildade de pedir que vai ter o momento certo, a gente vai voltar a trazer o torcedor, mas a gente traz desse modo aí. Jogamos quando tinha que jogar bem e quando o resultado estava a nosso favor, nós temos que saber levar, porque o campeonato é muito duro. O que você prevê de diferença para esse segundo turno que começa nessa próxima rodada? É um campeonato que, se você tem tempo hábil para trabalhar e uma logística um pouco racional da tabela, você pode fazer uma previsão mais real, mais realista. Nós temos aí, por exemplo, segunda-feira que vem, nós estamos fazendo o terceiro jogo aqui no Orlando Scarpelli, com a viagem para Natal e ida e volta. Então, o que eu posso prever é a melhoria, obviamente, do time, a coesão, a chegada desses jogadores vai encorpar mais, vai me dar mais opções, isso é importante. Eles estabeleçam a competitividade entre eles, que jogue, óbvio, o melhor para o time, o melhor para o grupo. Então, a gente quer um equilíbrio maior de um time que leve menos gols, tá certo? Porque do meio para frente a gente tem demonstrado aí que temos facilidade de chegar no gol.